Olá, eu sou o Carlos Queiroz e queria-vos dizer que eu segui com alguma preocupação e com um bocadinho de ciúmes e inveja à aventura do João, do Tiago e do João Henrique. Preocupação porque estávamos na África do Sul, fomos acompanhando a viagem a par e passo e, enfim, algumas das aventuras que foram acontecendo. Também porque conhecendo a África não é fácil e um bocadinho de inveja e ciúmes porque eu sonhava, adoraria fazer um dia uma viagem de sonho como esta que eles fizeram. Portanto, queria fazer um apelo para os ajudarmos a fazerem nascer este filho que eles, durante esta aventura, criaram porque isto é uma prenda para todos nós e perder esta oportunidade será não termos a possibilidade de acompanhar por perto uma aventura fantástica que tem que ser produzida para que todos nós possamos também desfrutar desta fantástica viagem que eles fizeram até a África do Sul. Eu só tenho pena que nós tenhamos voltado um bocadinho mais cedo do que esperaríamos, mas vale a pena fazer nascer esta aventura. O meu apelo.